Música Minha alma suspira, oi meu Deus Minha esperança, ela tem o céu Por isso não, não tema nada Os perigos têm minha jornada Eu tenho Deus, está convido Vai me ajudar Vai me ajudar Vai me ajudar Vai me ajudar Eu tenho Deus Vai me ajudar Vai me ajudar O inimigo quer dizer o meu sim Mas se engana, pois não será sim Porque as griseis podem agir Renasçam sobre mim Aleluia Há momentos nessa vida E as aflições são fortes demais E parece que eu não vou suportar Mas quando isso acontece E sinto minhas forças Se acabar Jesus aparece E me diz Vou te ajudar Vai me ajudar Vai me ajudar Vai me ajudar Vai me ajudar Eu tenho Deus Vai me ajudar Vai me ajudar Eu tenho Deus Eu tenho Deus Mas se engana, pois não será sim Porque as griseis Ele pode agir Eu tenho a solução em mim Aleluia Jesus está perto de voltar Para com Ele Para com Ele E me levar E sabendo disso O inimigo quer me atrapalhar Não adianta Ele lutar Pois Jesus está a me ajudar E com sua ajuda E com sua ajuda Certamente eu chegarei lá Vai me ajudar 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 Eu tenho Deus Que vai me ajudar O inimigo quer ver o meu sim Mas se engana, pois não será sim Porque as misericórdias de Deus Elas são só em mim O inimigo quer me ajudar O inimigo quer me ajudar